Hello, galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje nada mais é do que mais uma reforma aqui na nossa casinha, então é a reforma do banheiro. Dessa vez reformamos o banheiro, temos uma repaginada e ele ficou supimpa. E eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, eu resolvi trazer vocês para acompanhar todo o processo da transformação. Ficou muito bom, se gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Não vou falar muito aqui na introdução, que é para não ficar muito longo esse vídeo. Então chega de blá blá blá, beijo no coração de vocês e partiu o vídeo! Então essa é a porta do banheiro, assim que você entra no hall, tem a porta que vai para o meu quarto, a porta que vai para o quarto de visitas e o banheiro. Então a gente por enquanto está com uma porta sanfonada, a ideia aqui também é fazer uma outra porta aqui, uma de correr, mas isso vai ficar para um outro vídeo. E o meu banheiro atualmente, ele está assim, totalmente no reboco. Então enquanto o resto da casa já está toda arrumadinha, o banheiro ainda está assim, só tem piso no chão. E nós vamos fazer o revestimento desse banheiro. Ele é bem pequeno, gente, como vocês podem ver. Aqui a porta daqui já vai para as paredes, ele é bem pequeno, bem apertadinho mesmo. E aqui já é o final, novamente, da porta. Então ele é bem pequenininho, esse banheiro, ele não é grande. Então vocês já começaram aplicando o revestimento nessa parede aqui do fundo, não estava na hora que ele aplicou, então acabou que não deu para mostrar para vocês. Mas a aplicação dessas outras três paredes vai ser feita todas aqui, vocês vão acompanhar todo o processo, tá bom? Esse revestimento aqui eu achei lindo, lindo, quando eu fui lá e eu optei por colocar ele. E nas outras paredes vão receber o branco, todo branco, tá? Para combinar com o piso. Então é esse o banheiro, gente, que eu quero transformar junto com vocês, tá? Como eu disse, ele já colocou esses aqui, tem até aqui as cruzetinhas e tal, está terminando de secar. Quando eu cheguei ele já tinha colocado, eu falei para ele que eu ia gravar, mas eu acho que ele não se lembrou. E aí a gente vai gravar agora o restante do processo para vocês, então vai colocar nessas outras três paredes. Foi o revestimento que a gente escolheu para colocar em uma das paredes do banheiro que já está aplicado lá, que foi a que o Wesley colocou e eu não filmei. Esse revestimento, ele é da marca Unigrez e a referência dele é essa aqui, HJ32516, se eu não me engano. Eu vou colocar passando na tela. Aqui é o tamanho dele, ele é 32.6, assim, de 50.3 de altura, tá? Então esse aqui é que vai em uma das paredes. E o outro que vai acompanhar é esse aqui, também é revestimento cerâmico, ele é todo branco liso. Ele é maior do que o outro, grupo Forme Grace e o nome dele é Mont Black 57. Blank 57, tá? Ele é todo branco. E essa aqui vai pegar nas outras três paredes que faltam colocar. Então vão ser três paredes nesse revestimento e uma apenas nesse aqui. Eu acho que vai ficar bem bonitinho a combinação dos dois. E aí, nesse branco, pro nosso banheiro, pra medida do nosso banheiro, a gente comprou 16 metros. E desse aqui a gente comprou 8 metros. Deu o equivalente de duas caixas desse e o equivalente de quatro caixas desse. Mas eles vendem por metro, né? Se eu não me engano, esse aqui foi R$25,00 o metro. E esse branco, se eu não me engano, foi R$18,00 o metro. Eu vou dar uma olhada na nota e ver se eu acho. Mas é isso aí. É esses os pisos que vão ser colocados lá. Como a gente tá fazendo por etapa, o Wesley já acabou de tirar o rodapé do piso. Porque é mesmo dessa cerâmica aqui, tá? Ela é branca com os detalhes cinzas. Então a gente acabou tirando todo o rodapé pra não ficar aquele monte de emenda. Igual ali tinha o rodapé, a gente tirou pra ficar já um piso, um revestimento só. Então, novamente, a gente repetiu esse processo pra tirar esse rodapé aqui, tá? Esse daqui também a gente vai tirar. Mas como o trabalho agora é nessa parede do fundo, a gente tá fazendo por etapas. Então foi tirado todo esse rodapé pra poder vir o revestimento de fora a fora da parede inteira. Pegar lá de cima, igual aquele ali do fundo que já foi feito. Até embaixo, sem problema algum e sem emenda. Pra ficar um serviço mais bonito. Vamos preparar agora a massa. Arga massa, na verdade. Eu ia falar massa corriga. Eu ia falar massa corriga. Eu ia falar massa corriga. Já tá quase todo colocado a parede. Tá faltando só o acabamento aqui e ali em cima um pedacinho. Mas olha como tá ficando. Já tá bem show de bola, gente. Oito e meia da noite. Acabamos de terminar a parede aqui. Olha como ficou. Agora eu já dei uma limpada aqui, mais ou menos. Tirei um pouco da sujeira que tava. Dá pra vocês entenderem como ficou. Olha só. Já tá aplicada na parede toda do fundo. Até ali no teto, até ali no forro, né? E aí aquela ali foi a primeira que o amor aplicou. Então agora essa aqui foi a que foi aplicada hoje. Tá restando essa parede desse lado aqui. Que assim que você entra na porta é a parede que fica com a tomada de acender e tal. E tá faltando essa aqui também. Que é a da pia, do vaso, né? E do espelho. Então ela é desse tamanho aqui. Aí tem a porta. Tá faltando essas duas paredes pra gente poder concluir. Essas duas paredes também vai receber esse mesmo revestimento aqui. E aqui, pra vocês entenderem, ó. Ele tem meio que um arredondamentozinho aqui na emenda de uma parede pra outra. E nessa emenda aqui a gente vai colocar o mesmo revestimento que aquela parede do fundo. Pra dar um charmezinho a mais, tá? E aqui vai ser branco também. Então é mais ou menos isso. E esse aqui é o resultado que ficou ele colocado, ó. O banheiro é bem pequeno, como vocês estão vendo. Não tem muito espaço. É um banheiro social bem pequeno, mas tá ficando super fofo. Terceiro dia de obra aqui, gente, do banheiro. A gente tá colocando a cerâmica nessa parede aqui agora. E aí vai ficar faltando só essa aqui. Vamos ver se dá pra concluir. Pra poder a gente já fechar essa parte. Aqui não colocou porque vai colocar esse mesmo revestimento aqui. Pra ficar bonitinho já, decoradinho. Oi, gente! Então, o banheiro já tá quase pronto. O piso já tá quase todo colocado. Tá faltando só um pedacinho aqui do filetezinho. E aí eu vou começar a mexer na janela. Como vocês estão vendo, a janela tá bem feia, bem enferrujada, bem suja. E aí eu vou mexer nela aqui hoje. Eu vou dar um up nessa janela. Vou lixar ela com o ombrio mesmo. Só tirar o pedaço dos rebocos e de massa que tá grudado nela. Usar lá com fita aqui do lado. E vou tacar tinta spray branca pra fazer essa transformação aí. Então é isso. Vamos lá deixar a janela arrumada. Prontinho, gente! A janela tá pintada. Não ficou 100%, mas foi o que eu consegui fazer com a tinta spray. Então vai ficar assim mesmo. E é isso aí! Ficou bonitinho, ó. Ficou melhor do que tava antes, né? Aquela janela enferrujada. E eu acho que ficou bom. Tinta spray branca pra fazer essa transformação as aspas que táIsa действórica. Tinta spray branca pra fazer essa transformação a tinta spray branca. E aí eu acho que tá aqui. Então, pessoal, essas cestinhas eu comprei em lojas de utilidades. Elas são cestinhas organizadoras, tem até umas alcinhas aqui, ó. Eu recortei o pezinho delas no fundo e fixei com fita dupla face, como vocês viram, pra colocar as coisas. Eu acho que deu todo um charme. E aí, como eu coloquei com fita dupla face, quando eu abusar é só tirar e mudar de lugar ou não usar. Aqui eu coloquei uma prateleira de vidro com as arestas arredondadas pra colocar os cremes, shampoos. Lá, vamos ver como ficou a finalização do nosso banheiro, gente. Graças a Deus chegamos ao fim. E assim que você entra na porta, você dá de cara já, assim, com a vista linda, tudo bonitinho. Pra acender a luz. E olha só, pessoal, a finalização do banheiro ficou assim. Como eu falei pra vocês, essa parte ficou combinando com o fundo. Aqui a gente tá entrando no banheiro, ó. A janela, eu pintei, ainda tá faltando lavar ali no fundo, mas ignorem. Olha só. Em vista do que tava, né? Ficou bem bonitinho. Olha que lindo, gente, que ficou. Eu amei, eu amei o resultado. Ficou muito lindo. Ficou bem bonitinho. Música 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 Pessoal, estou aqui finalizando o vídeo dentro do banheiro, que eu estou apaixonada no resultado que ficou. Espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhuma reforma. E é isso aí, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!